Aqui em Piracaia, a educação é de primeiro mundo. Não estamos em uma escola particular. Esta é a Emefei Pozo Alegre, uma das 19 escolas da Prefeitura de Piracaia. E outras unidades vão sendo inauguradas, como a EMEI de Batatuba. Isto e a adoção do sistema apostilado não só melhoraram o desempenho dos nossos alunos, como também deram um pioneirismo à Piracaia na implantação do Projeto Cosmos. Investir na educação é investir no futuro. Piracaia. É bom viver aqui.